Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos fazer um maravilhoso desinfetante sanitário que vai anular aquele odor de xixi do banheiro e deixar ele livre das bactérias. Quer aprender? Vamos lá! Pra nossa receita vamos precisar de uma pedra sanitária. Eu tô usando essa da Arpik, eu comprei na promoção a 1,25, tá? E é ideal que a pedra seja aquela pedrinha macia, porque é mais fácil pra se dissolver. Então é ideal que você utilize na receita máscara e luva, pra que você não inale o cheiro da pedra e também não tenha contato com a sua pele. Vamos precisar também de álcool, 300 ml de álcool. E de detergente, 2 colheres de sopa de detergente. Então agora em uma bacia eu vou colocar a pedra. E vou colocar 1 litro de água fervendo. Porque a água fervendo fica mais fácil pra se dissolver. Mas se você quiser, você pode utilizar um mix, que é isso que eu vou fazer aqui, eu vou utilizar um mix pra poder ajudar essa pedra a dissolver. Vocês vão ver já dissolvida. Então olha, a minha ficou assim, eu utilizei o mixer e ela dissolveu por completo. Agora eu vou começar a acrescentar os ingredientes. Coloquei 300 ml de álcool. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de detergente, pode ser o detergente industrializado. E agora a gente vai completar até dar 2 litros de desinfetante. Tô mexendo aqui e vou completar com água em temperatura ambiente. Até completar os 2 litros. Agora se você quiser, você pode acrescentar corante, tá? Corante alimentício, qualquer corante. Isso aqui é pura estética. Fica um desinfetante muito forte, mas muito concentrado. Que pode ser diluído, tá? Rende bem mais isso aí. Mas pra usar no vaso sanitário, é ideal. Que seja usado dessa maneira que eu passei pra vocês. Porque apenas um pouquinho, uns 50 ml, já vai retirar todo o odor de xixi e vai deixar o seu vaso desinfetado. Então tá pronto, está aqui, ó. E agora é só utilizar como quiser. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar, porque é muita economia. E eu vou levar vocês lá no banheiro, ó. Pra vocês verem como é que eu faço. É só um pouquinho mesmo, ó. Geralmente você coloca antes de dormir, tá? E o seu banheiro vai ficar sempre cheirosinho e sem bactérias. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!